Olá pessoal, parabéns e viva! Hoje é sexta-feira, boa tarde! Olá, boa tarde amigos do TN! Olha, um carro passa devagar pela rua. Em instantes, os ocupantes saem do veículo e rendem quem estava em ponto de ônibus. Levaram tudo o que encontraram pela frente. Imagens mostram médica capixaba no desembarque de aeroporto em São Paulo. É a última aparição de Elisa Cremasco. Ela está desaparecida há três dias. O sobrinho de Elisa descobriu que a tia dormiu no sofá de um hotel. Uma doce história de amor. Para pagar a festa do casamento, os noivos resolveram fabricar churros. A ideia deu tão certo que virou um negócio lucrativo. Casas à beira de um abismo e podem desabar a qualquer momento. Tudo que as famílias mais desejam é a construção de um muro que impeça o desmoronamento. O que te assusta, Felipe? Então corre, corre! Daqui a pouco você vai saber o motivo do medo. Partiu, bairro! Fé e pé na estrada, mas a caminhada é longa e as costas carregam uma pequena casa. O TN diz vendo o que os andarilhos levam nas mochilas nos passos de Anchieta. O teste faz parte de uma campanha de doação e foi testada a solidariedade das crianças. Elas recebem duas caixas. Apenas uma tem brinquedo. Será que a criança que recebeu o presente vai dividir com um colega que não ganhou nada? O vídeo é emocionante! Tem ofertas de emprego? E hoje é sexta-feira, que bom, né? Está saindo um bolo especial com sorvete feito por chefe de cozinha. Você pode até ganhar dinheiro extra com essa receita. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Porque hoje... É sexta! E nós voltamos rapidinho. Até já, amigos! Olha só, adolescente e comparsa resolvem dar uma volta de carro para cometer assaltos. O jovem foi preso depois de atacar pessoas que estavam em ponto de ônibus. O carro utilizado para cometer o assalto foi esse. Quem dirigia era um adolescente de 17 anos. Ao passar por este ponto de ônibus em Coqueral de Itaparica, Vila Velha, o menor e um amigo decidiram estacionar o veículo para assaltar. Esse estudante de 23 anos foi uma das vítimas. Um rapaz estava com a arma. O outro ele tentou... Não foi tanta agressividade, ele só tentou tirar o relógio e não estava conseguindo. Mas eles estavam meio embolados para poder falar. Não deu para entender direito o que ele estava falando. Demorou para entender que era um assalto. Abordaram já dando ordem para poder entregar o celular, entregar a carteira. Aí levaram relógio, óculos. Os criminosos levaram três celulares, um cordão de prata e relógios. Em seguida, os bandidos fugiram no mesmo carro. A polícia militar fez buscas pela região e horas depois o carro foi encontrado no bairro vizinho. Segundo a PM, ele estava estacionado próximo a uma boate. O veículo não tem restrição de roubo. O adolescente foi apreendido e trazido para a delegacia regional de Vila Velha. O outro criminoso não foi localizado pela polícia, mas o menor foi reconhecido pelas vítimas. O estudante, que já foi vítima de assalto outras três vezes, reclama da insegurança. Quando eu vou para o ponto, eu procuro ficar bem cauteloso quanto a isso. Só que tem hora que não tem jeito mesmo. O caso da médica capixaba que desapareceu depois de desembarcar em São Paulo. Imagens mostram Elisa Cremasco no aeroporto com uma amiga e depois sozinha. O sobrinho dela já descobriu que a tia passou a noite inteira no sofá de um hotel. As imagens mostram a médica caminhando no saguão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na companhia da amiga. Nesse momento, elas saem da área do desembarque carregando toda a bagagem. Minutos depois, Elisa Cremasco aparece sozinha vagando em outro ponto. Repare que ela está sem as malas. Leva apenas uma bolsa de mão. O sobrinho da médica, João Cremasco, está em São Paulo em busca de notícias. Ela sobe sem as bagagens até o saguão, começa a andar pelo saguão aqui do terminal 2. Tudo isso foi visto nas imagens internas. E a partir daí, a coisa não faz sentido. Ela perambula e, de repente, desaparece. Não foi abordada por ninguém. Deixou as bagagens lá embaixo, desacompanhadas. Essas bagagens depois foram encontradas três horas depois, no mesmo lugar onde ela havia deixado. Ele já viu as imagens do circuito interno e acredita que a tia esteja próximo à região do aeroporto, desorientada. Eu não sei se o fato de ela ter se perdido da amiga, ela pode ter ficado nervosa, pode ter ficado desorientada. A gente percebe isso nas imagens, que ela anda um pouco sem rumo pelo saguão do aeroporto. Fizemos buscas incessantes no interior, nos arredores do aeroporto, em todos os hospitais, delegacias, hotéis. Nada, não há sinal dela. Sem celular, sem cartão, pouco dinheiro, sem roupa de frio, ela está só com uma blusa. A oftalmologista de 66 anos tem um consultório no sétimo andar deste prédio. O edifício fica no bairro Praia do Suá, em Vitória. Elisa Cremasco atendeu os pacientes até o dia da viagem. Segundo a família, a médica viajou para Roma junto com uma amiga. Elas ficaram na Itália durante aproximadamente 20 dias. Retornaram ao Brasil na madrugada desta quarta-feira. O problema foi que logo após o desembarque no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, as duas se desencontraram. E para piorar a situação, a oftalmologista não embarcou no voo aqui para Vitória. O presidente da Federação Nacional dos Médicos emitiu um alerta para várias entidades médicas do país e até de fora. Providenciamos todos os meios de comunicação da Federação Nacional dos Médicos. Seja através de e-mails, do próprio site e principalmente as redes sociais, como é, por exemplo, o WhatsApp. Encaminhamos esse alerta para todo o Brasil, todos os sindicatos médicos do Brasil inteiro. Tomamos providências também no sentido de levar essa informação, esse alerta, à rede internacional. A Confemel, a Confederação Médica Latino-Americana e Caribe, todos os representantes de entidades médicas já estão sabendo desse desaparecimento. Elisa não é casada e não tem filhos. Dois irmãos da médica já foram para São Paulo para ajudar nas buscas. Eles também registraram um boletim de ocorrência. A Polícia Civil começou a investigar o caso. Esse é o segundo caso de um médico capixaba que desaparece em São Paulo. Em novembro de 2014, o oncologista Roberto Gomes não foi mais visto depois de participar de um evento. A Polícia Civil fez buscas em DMLs, hospitais e pontos de aglomeração de moradores de rua. Sem sucesso. Até hoje, o médico continua desaparecido. Que loucura, né, Jorge? Estranho, né? Olha só, bom, de acordo com o sobrinho da médica, as últimas informações são de que Elisa Cremasco passou a noite no saguão de um hotel no bairro Ipiranga. Chegou a dormir no sofá. Inclusive, uma camareira conversou com ela. A médica disse que estava querendo encontrar um parente que mora em São Paulo. O sobrinho também conseguiu informação com um taxista que levou a médica até a Avenida Paulista, perto do Masp. Um grupo está na região fazendo uma varredura na tentativa de encontrar a médica. Durante a noite, um policial, as polícias com a ajuda de cães farejadores, traçaram o provável caminho percorrido por Elisa na Avenida Paulista. O assunto agora é emprego. A Pizza Hut, no shopping Praia da Costa, em Vila Velha, seleciona 60 funcionários, entre atendentes, supervisores e assistentes de gerência. Os currículos devem ser enviados por e-mail com o nome do cargo no assunto para natali.redioba.com.br. Também é possível deixar o currículo no saque do shopping Praia da Costa. Saímos da vaga de emprego da Pizza Hut e agora, olha, casamento combina com festa, claro. Festa com gastos e por aí vai. Para tentar juntar uma grana e conseguir reunir familiares e amigos para aquele comes e bebes gratuito, um jovem casal resolveu vender churros. Pois é, e é caro dar uma festa, né, Torino? Gosto muito de churros. Gosto mais quando você come ele aqui, morde aqui, que ele suja a sua roupa toda para baixo. Ih, Torino, né? Pois é, e o negócio deu tão certo, né, do casal, que já está em expansão e o casório foi adiado por alguns dias. Só não pode ser para... Está sempre, né? Não pode existir, não. Conta para a gente, Felipe Chicarino. Isso aí. Ah, o amor. O sabor. A Jéssica e o Peterson conseguiram equilibrar isso na medida certa. E de quebra, ainda conseguiram melhorar a renda do casal. Tudo começou em dezembro, quando eles decidiram ficar noivos. Com o noivado vem casamento. E casório, a gente sabe, né, é sinônimo de gastos. Todo mundo sabe que o custo de casamento é muito alto, né? Mesmo por a gente ter a opção de um casamento mais barato, a gente quis buscar alguma coisa para... fazer alguma coisa para gerar um dinheiro para cobrir os custos do casamento. Há dois meses, a ideia dos churros saiu do papel. A iguaria que só o pessoal de Alvorada, Vila Velha, conhecia, ganhou a internet, as redes sociais. E de quebra, a admiração de um público ainda maior foi tudo muito rápido. Pegamos a ideia dos churros comuns e acrescentamos como um churros gourmet. E graças a Deus é super certo. E a gente está bem impressionado com a repercussão e o retorno que a gente está tendo sobre isso. O negócio que era apenas para levantar uma grana extra para o casamento, deu tão certo que agora não é que o casório vai ter que ser adiado. Ô, Peterson, que história é essa? Você vai apanhar, você vai ter que adiar o casamento por causa dos churros? Explica pra mim essa história. A gente vai adiar não é muita coisa não, senão, Felipe, você me complica. Vamos falar baixinho pra não ouvir, então. Coisa de 30 dias, 60 dias, algum pouquinho a mais aí, qualquer pouco. Porque as atenções agora vão ter que estar voltadas para os churros. Sim, a coisa tomou uma proporção tão grande que a gente está assustado. Então a gente resolveu investir no nosso negócio para dar uma estruturada. Ela é secretária executiva e ele empresário. Toda a produção de churros é feita por eles mesmos. Por enquanto, vendida apenas de sexta a domingo. E já tem gente de fora interessada em expandir os negócios, viu? Inclusive, a partir de amanhã, a namorada do meu irmão, que mora em Jardim Cambori, vai estar abrindo um foodbike lá em Cambori, na praça, em frente a Estácio de Sá. Então, assim, já tem pessoas querendo abrir em shopping, querendo pessoas querendo abrir em outras cidades. A gente está assustado com a proporção mesmo. Estou pensando aqui, será que tinha como dar errado? Um doce gostoso desse, feito com tanto amor? Ah, os churros. Tão bom quanto um beijo. Eu, Tequiero Churros. Anote o site para conhecer melhor esse empreendimento maravilhoso. Tequiero Churros, está aqui embaixo, você está vendo aí aqui, ponto com ponto BR. O medo continua. Casas em um terreno na serra correm o risco de desabar. É isso mesmo, já foram condenadas pela defesa civil, viu? É, mas os moradores dizem que o auxílio oferecido não é suficiente e pedem ajuda. Das três famílias que moravam nas casas, apenas uma deixou o imóvel. Luiz Carlos diz que a mulher ficou com medo de que tudo desabasse. Não tenho condições de morar nesse local, por desabamento da barreira ali atrás, da minha casa ali. E ao lado aqui, quando chove, quando chove, a água bate ali, vai descer na barreira aos pouquinhos. Então, por motivo de segurança, tem que sair do local. As casas ficam na rua Independência, em Caçaroca, na Serra. Bem às margens da BR-101, na região de Serra Sede. As paredes estão com rachaduras. O quintal e a varanda de uma delas não existem mais. O terreno onde estão as quatro casas começou a ceder por causa das escavações no terreno vizinho. As escavações aqui no terreno começaram no ano de 2002. A ideia era construir uma borracharia e também uma oficina mecânica no local. Mas, no mesmo ano, as três casas começaram a ser prejudicadas com as escavações e acabaram condenadas pela defesa civil do município. Nós mostramos o problema há dois anos. Com medo da intensa chuva na época, os proprietários colocaram esta lona doada pela defesa civil na tentativa de evitar deslizamentos. Jeremias conta que nesses dois anos a situação continua a mesma. Continua. Quem nos prejudicou morando bem, com a sua casa tudo certinho, e quem foi prejudicado com os seus prejuízos. Entendeu? A casa com rachadura, que quando chove entra água lá, você não pode construir uma cobertura. Foi impedido pela justiça de construir. Você não pode construir nada. O terreno foi comprado há cerca de 40 anos e deixado como herança para as famílias. Por isso, mesmo diante do perigo, Jeremias resiste em deixar o local. Ele e os outros familiares entraram com um recurso na justiça e cobram providências das autoridades. Eu gostaria que eles fizessem o muro. Ou desse uma outra opção. Tirasse a gente daqui, colocasse no lugar. Porque tiraram o nosso direito de morar, nosso direito de permanecer no lugar onde a gente nasceu, onde a gente foi criado. Mandaram um irmão meu para um lugar, outra irmã para outro, e até agora nada. Perigo, hein? Pois é, bom, como hoje não tem expediente na justiça, nós não conseguimos esclarecer a decisão do processo. Mas na página do TJ há uma informação de que houve um acordo entre as partes e o processo foi arquivado. Então agora a orientação para as famílias é buscar novamente a Defensoria Pública, que deu início ao processo e pedir a execução da sentença. Ou seja, que o acordo homologado pela justiça seja cumprido.